João e o Pet Fijão, vamos lá? Era uma vez, João e o Pet Fijão, uma vaca... Bom, João, pega essa vaquinha. Vou comprar uma vaca, um feijão e uma alho, não consigo. Mãe! Mãe! E jogou-os pelos mágicos pela janela. Dormiu, João. João acordou. Saiu umas nuvens. E subiu pelo Pet Fijão. No castelo do gigante. A senhora, um ogro gigante. Fui, fai, 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 fai. Sinto o cheiro de um menino. O gigante. Moedas. Desceu o Pet Fijão. Moedas do dinheiro. Subiu pelo Pet Fijão. Aqui. Castelo do gigante. O ogro. Galinha. Corre. Ele desceu. Pé de Fijão. Desceu o Pet Fijão. João. Dando uma galinha de ouro, mãe. Não precisa estar balado. João não precisa estar balado. Subindo pelo Pet Fijão. No castelo do gigante. Apa. Apa. Não foi, gritou. Mestre. Mestre. Me ajude. Então, saiu correndo. Saiu o disparado. Quando João era pequeno, desceu escorregando pelos ramos do Pet Fijão. A menina e o José, ele gritava para a mãe. Mãe. Traga o machado. Tem um gigante dentro de mim. A mãe. Se deriva. Nunca metia. Ou até o Pet Fijão. Com o machado na mão. Assim que esvoreceu. Eles derrubaram o Pet Fijão. O gigante que estava descendo. Caiu. Junto com o Pet Fijão. Foi eu. Todo. Só. Todas as manhas. A galinha. E fico feliz para sempre. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.